Música Amores, olha eu aqui de novo Eu demorei um pouco de postar vídeo, mas agora a gente vai voltar com toda a força, viu gente? E aí umas compras que eu fiz, né, da semana da Páscoa, né? E aí eu quero fazer esse pequeno vídeo pra mostrar pra vocês Só faltou os ovos de Páscoa, mas se Deus quiser ele vai providenciar Já vai deixando seu like, pessoal, se inscreve no canal e deixe seu like para dar uma força no canal Muito obrigada, um beijo Feliz Páscoa pra vocês Tirar as coisas da embalagem Bonito, Protex, Palmo Livre O Protex foi R$2,39, calma aí, segue a ordem aqui Um creme Amasterol, mostra aí o creme Desse pequenininho, né? Um pequeno R$2,49 Tem do maior também Esse aqui é muito bom, viu gente? Esse negócio aqui faz milagre no cabelo Só indicar pra vocês O Amasterol Acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, né? Tá aí É... iogurte É iogurte? R$2,80 R$2,80 Esse aqui, esse iogurte aqui foi R$2,80, né? Foi Iogurte R$2,80 Rosquinha Mabel Peguei a rosquinha Mabel Teve uma época que essa bolacha, ela era R$3,00 Olha pra você ver como que as coisas aumentaram Ela agora tá R$5,29 Tem até o valor aqui na nota Ai, molhou a nota R$5,29 O creme de leite Onde tava o creme de leite, mãe? Deixa eu ver Aqui, ó Pega aqui O creme de leite foi R$2,49 Ela tirou R$10,00 Ficou R$2,39 Não Caiu pra R$2,25 Aqui, ó Cadê? Aqui, R$2,25 Semente de girassol Rolimbal Essa semente foi R$2,00 Pra periquito Ou então papadávara também, né? Papadávara não Açúcar R$2,70 Deixa eu focar aqui É R$2,70, sim R$2,50 Esse aqui, ó R$2,50 Eu já tinha comprado R$2,50 Não é refinado, não Mas esse açúcar é muito bom A gente usa dele direto O refinado é muito doce Açúcar Deixa aqui Café, bom sabor R$4,80 R$4,80 Esse café é muito gostoso Isso Feijão vadim R$7,79 O quilo No caso deu um desconto Esse feijão aqui Também é muito bom Não tem... Como é que chama aquele bichinho que dá no feijão? O que mais, mãe? Os arroz Os arroz eu peguei 3 quilos De talon É R$3,90 a unidade Esse aqui Dalon, né? É Esse arroz aqui Esse aqui é o Rampinella Mas aqui Esse dalon aí Ele é muito bom, gente Muito bom Fica soltinho Fica muito bom Peguei o meu círculo de Rampinella Agora depois do arroz vem É... Aqui não tá aqui, não tá na geladeira, né? Maçã Laranja Limão Batata Pão Moçarela E presunto Moçarela foi 5 e pouco 200 gramas, né? Foi 200 gramas E o presunto 2 e pouco Passou um pouco Moçarela e presunto Ah, e vai ter receita no canal Viu, Pô? No receita Vocês ficam ligados aí no canal Que vai ter receita Receitinha pra vocês Foca Moçarela e presunto A chocolatada em pó Também mais uma receita Nós vamos usar Fazer uma receita doce Outra salgada, né? É Isso A chocolatada em pó Mostra aí Choco Vilma 4 e 19 4 e 19 É Dueto de ervilha Ervilha e milho Que foi 2 e 49 Marca Fugine Esse aqui, ó, gente É bom também Fazer massa e colocar Não quis comprar de copo Porque eu já tenho muito copo aí De massa Vocês deixem aí Nos comentários Os valores da cidade de vocês Se tem algum desconto Pra comparar, né? Pra comparar Biscoito e xeringa Foi 2 e... 2 e 50 Peguei Porque é o biscoito xeringa Abaixa assim Aqui na cidade É tradição esse biscoito Esse biscoito Além de comer no São João Como ano todo Porque é tradição aqui na cidade Palito gina Palito de dente Foi 1 real 1 real Ficou por 94 centavos O palito gina Porque vem 200 nessa caixa Esse aí é do grande, né? É Do grande Temos também Palmo-olive Sabonete Palmo-olive 1 e 39 Vira assim Pra o pessoal ver Ai gente, ó Sabonete também é muito bom O Protex O Protex é melhor, né? Mas o palmo-olive também Não fica atrás Também Azeitona antiva 2 e 19 Qual a azeitona? Deixa eu pegar Azeitona Eu peguei dessa daqui Porque tem muito copo Que a gente pega, né? Essa aqui também vai pra receita, viu gente? Fica ligado aí no canal Quem gosta de receita Se inscreve se você for Aquela pizza de deliciosa, né, Lisa? Era pra ser surpresa Mas agora todo mundo sabe o que é Mas aí vocês ficam Vocês ficam ligados aí No canal Cola instantânea Super bonde No caso, cola maluquinha A chamada cola maluquinha 5 e 60 Essa cola não teve Não teve desconto Nem muito desconto Ela ficou por 5 e 26 Mas é Eu peguei uma unidade Só fica por um e pouco Essa da unidade aí Essa cola aqui 1 e 29 Essa colinha aqui Salva, né? É que na embalagem vem 3 É mais Esse vem de 1 Colar algumas coisas Que quebra e tal É Molho de tomate 1 e 29 Cadê o molho? Cadê o molho? Ali, ó Esse aqui Desse aqui Esse aqui Peguei desse aqui Porque ele tem orégano É 1 Era 1 e 39 Pode ver aqui na nota E caiu pra 1 e 21 Ela passou por 1 e 29 Tirou Tinha tirado 10 centavos É Bolinho balduco Dois bolinhos São as gluesinhas Esse aqui de morango Em 20 Em 20, né? E esse de Chocolate Chocolate Também é muito bom Esses bolinhos pra lanche, né? Uhum Caldo mais É mais de que fala? É mais de galinha 50 centavos Ué, esse caldo tava de 50 E foi pra 94? Não, os dois Será? As duas caixinhas, é? Total Ah, é Cadê 1 real, né? Eu peguei essa outra caixinha aqui, ó Caldo quinoa Sabor de carne Biscoito recheado Ah, vou mostrar logo Esse aí Esse aqui é o caldo quinoa No sabor de carne Esse aí é 1 e pouco Esse foi Biscoito recheado 2,29 Biscoito recheado 2,19 São as bolachas recheadas, né? Uhum Essa aqui Da Nestlé Da Garoto Garoto Ah, é da Nestlé Da Arcor E essa da Arcor Tortuguita 1,99 E essa aqui foi 2,49 É Absorvente íntimo gel 3 reais Caiu pra 2,89 Aqui você leva 9 E paga só 8 Exatamente Não é de graça É Foca Leite Esponja E amido de milho Leite foi 4 Esponja foi 50 Amido de milho 2,80 É o valor aí, gente Essas esponjas aqui Vale a pena também É muito boa A gente usa aqui Gosta Essa aqui foi 2 Não, essa aqui foi 50 É 2,50 É Leite 100 mil Esse leite aqui Longa vida Integral Amido de milho Pega o amido aí, mãe Amido de milho 2,80 2,80 Banana Banana e artes flexíveis Que no caso é o famoso contonete Contonete Do 1,69 Aqui o valor 1,69 Caiu para Foca, foca, foca 1,59 Caldo quino 1,40 Bolinho balduco Já foi Sabonete nível Protein Leite de coco Esse aqui Não sei se a gente mostrou a manteiga Mas aqui tem a manteiga Não sei nem se estava na nota Acho que ela passou depois, né 2,50 Leite de coco O leite de coco 1,69 Muito bom para fazer receita capilar Vai uma dica aí para vocês Colocar uma tampinha do leite de coco Na máscara de hidratação, viu gente Para dar maciez o cabelo Não, no caso não exagera Coloca só uma tampinha Aqui também Pão de queijo E é só, né Aqui foram 2 litros de leite E esse aqui? Esse aí eu acho que eu mostrei Eu não sei se eu mostrei Foi quanto esse aqui? Do leite foi 1,60 Isso Mas O valor total foi? 107 E 71 centavos Só que é o desconto Exatamente Outra coisa também que não estava na nota Acho que ela nem Estava na outra nota, né É a tinta de cabelo Essa aqui é a Coriton Coriton 10,99 É 10,99, né Qual é a numeração dessa tinta? 2,0 preto Preto É um preto mais assim Mais claro Mais natural Tinha um mais escuro lá Olha como que fica Muito bom também Vai ter vídeo no canal, viu gente Fica ligado aí Esse shampoo Muito bom também É o Pantene Micelar, né 9,19 Sem silicone Tem o brilho extremo também Mas esse aqui é melhor Porque ele não tem silicone E por fim Assistirem Vocês vão gostar Meus amores Quero pedir pra Deus Livrar vocês Dessa pandemia Desse tal do coronavírus Podem crer que eu estou rezando Por cada um de vocês Que estão inscritos no meu canal Viu gente Um beijo Muito grande E por aqueles que não estão também Que vão se inscrever É isso mesmo Eu desejo a vocês Uma feliz semana santa E uma feliz páscoa Cheia de amor De alegria Viu? Tchau Tchau Um beijo Um beijo